Música E eu, malta, daqui a Remagic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Antes de mais, deixe-me informar que este vídeo é oferecido em parceria com a PML, Production Music Live, que é uma das nossas parceiras aqui na internet e que também disponibiliza sample packs, cursos de Ableton Live e muito mais material. Os links vão ficar na descrição. Neste vídeo aqui vamos falar sobre hi-hats, sobre tu envolveres mais os hi-hats na tua percussão, na tua batida, na tua música e tornando-os mais dinâmicos. Existem alguns truques, nós já falámos de vários e neste vídeo aqui vou-vos passar mais uma dica relacionada com a dinâmica e com a envolvência dos hi-hats. Existem pequenos truques, coisas bastante simples que tu podes aplicar e é isso que eu vou explicar. Antes de avançarmos no vídeo, eu vou pedir o teu like, a tua inscrição e a tua força para este vídeo chegar a mais gente e para este canal também continuar a crescer e poder chegar a mais gente através dos nossos vídeos. Muitas vezes o pessoal não tem noção, mas as linhas de hi-hats têm um grande papel ao lado das linhas robustas e das linhas fortes dos sintetizadores e dos basses. Isso acontece essencialmente na música eletrónica. E tu usares um hi-hats ou uma linha de pratos estática, sem variação e sem dinamismo, vai enfraquecer e empobrecer a música. Então tens de se preocupar em dinamizar e fazer com que os hi-hats ao longo da faixa contem uma história, se movam, não sejam exatamente os mesmos. E por isso, essa variação e essa personalidade dos hi-hats ao longo da faixa tem muita importância ao lado dos instrumentos principais. Existem muitos artistas de EDM e nomeadamente Tecno que utilizam esta técnica de evolução dos hi-hats. Porque uma evolução constante ao longo da música não deixa o ouvinte tão saturado daquilo que está a ouvir. E por isso é importante haver evolução e progressão dos instrumentos, nomeadamente a bateria, ao longo do instrumental. E aqui estou-me a referir aos pratos especificamente. Eu já falei também de bombo, eu vou deixar esse link na descrição e nos cartões. E futuramente também poderíamos falar aqui de outras técnicas para a percussão em si e para a tarola, por exemplo, ou para o snare para a caixa. Já te estás a perguntar então o que é que eu vou fazer aqui para deixar os hi-hats mais envolventes. Vou passar aqui para o Ableton Live. No Ableton eu já tenho aqui uma coisa extremamente simples. É uma batida com um bombo tarola e depois tem aqui os pratos isolados neste drum rack. E aqui uma bass line do Wave Table, uma coisa extremamente simples. Para vocês verem a diferença quando aplico dinâmica nos hi-hats. Vamos lá então. Esta é uma cena extremamente simples, ok? Até posso tirar o bass. Batida, clap e pratos. Basicamente ali com um bass, nada trabalhado, diga-se de passagem, aqui. Estou-me a ser extremamente básico, ok? Eu vou deixar assim ali numa oitava acima, só para ficar mais agradável, não ficar tão pesado. Então o que é que acontece? Reparem bem aqui os pratos. Os pratos estão aqui. A primeira coisa que temos de fazer é criar a linha de pratos e normalmente orientarmos com uma paterna de 18 hits. Eu aqui não estou a usar os 18, tenho aqui alguns cortes como aqui, aqui, tenho uma mais aqui, outra aqui. Mas a referência são os 18. É como se tivesses dois 4x4. Portanto, é nessa linha que vamos trabalhar. E uma coisa que vamos pensar é em trabalhar cada hi-hat individualmente. Eles não vão estar tipo com um preset aplicado neles todos. Mais para o fim já vou explicar como é que se faz essa variação. Mas a ideia é olhares para cada posição como uma posição individual. Não olhares para tudo como um todo. Então aí vais aplicar a mesma configuração e tudo e não vai haver variação. E agora também no seguimento do vídeo vamos automar estas configurações que eu vos vou falar aqui. Mas a isto temos que pensar. 18 hits e trabalhar cada um individualmente. Primeira coisa então que vamos fazer e o grande truque está aqui no vocoder. Eu vou aqui nesta linha de pratos então carregar o vocoder através aqui dos meus audio effects. Audio effects temos já aqui o vocoder preparado. Não vamos usar nenhum preset ou nenhuma predefinição. Vamos carregar aqui o vocoder direto dentro dos drums. E agora vou desligar dos drums não, dos pratos. Agora vou desligar o vocoder, vou dar play. E agora vou ligar o vocoder. Já estão a sentir o efeito mais molhado que o vocoder dá no prato. Eu nem sequer estou a trabalhar uma linha de i-hats com i-hats abertos e fechados. Porque o ideal será aplicarem isto numa linha mais complexa e mais desenvolvida com i-hats abertos e fechados. Só fechados já vai dinamizar. Mas se por si só a sequência já estiver mais dinamizada com vários tipos de i-hats e vários tipos de percussão que vocês querem que esteja ali na linha dos i-hats, essa dinamização já é muito importante, já ajuda muito. Mas agora com o vocoder fica especialmente mais potente. Vou cortar agora. Vão ver a diferença. Então vá. A primeira coisa que nos temos a preocupar quando carregamos o vocoder é estar aqui com a opção do noise ativada. Depois vamos ativar então aqui o aprimoramento neste botão que diz enhance. Ele ativa aqui o aprimoramento do som para ficar mais suave, mais agradável. E depois então vamos começar a mexer com a parametrização do vocoder. Uma das primeiras coisas que podemos fazer então depois de termos configurado o noise e o aprimoramento é regularmos aqui o balanço através do dry-wet. Ele fica mais seco, mais molhado a nível todo do efeito. Eu vou regular para vocês verem. Aqui é como se não tivesse o efeito aplicado. E aqui vamos começando a molhar com o efeito. Vão entender? Nos formantes nós vamos controlar o pitch. E aqui no one voice o impacto. Está muito alto. Está a bater com muita força agora. E por fim, todos os outros parâmetros que tens aqui, o attack, o release, o depth, todos eles tu podes explorar. Também ali a sensibilidade em relação ao one voice. Tu podes explorar agora tudo isto e sentir-te à vontade para libertar-se a tua criatividade. Os 5 parâmetros principais, digamos assim, para que haja esta evolução através do vocoder, como disse, é o carrier no noise, ativarem o melhoramento e depois regularem o dry-wet, o one-voiced e os formantes para chegarem à sonoridade que querem. Agora, no instrumental, se eu passar para o arranjo, por exemplo, ou até mesmo dentro do próprio clip, se eu quiser, mas agora aqui do ponto de vista do arranjo, o que eu posso fazer então, para que esta dinamização aconteça mais vezes, sem ter que estar a configurar passo a passo cada parte, é utilizarmos automações. E aqui dentro das automações, é só virmos basicamente aqui ao arranjo, ativarmos as automações, dentro dos i-hat escolhemos o vocoder e depois dentro do vocoder vamos procurar a funcionalidade que queremos mexer. Por exemplo, eu quero trabalhar com os formantes. Então vem aqui, formante shift. Já tenho aqui a automação. Neste momento o formante está aqui na ordem dos 15% de pitch, mas se eu, por exemplo, eu criar aqui uma evolução nesta fase dos formantes, por exemplo, de 15% para cerca de 50%. Oi, espera aí. Ah não, espera, tenho que usar aqui outro rato, porque estou a usar um rato através do mouse without borders e quando é para mexer com o scrolling, tenho aqui alguns problemas. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma evolução de zero para 100% no formante pitch. Ele vai começar de mais grave para mais agudo. E agora ainda posso vir aqui ao vocoder, por exemplo, e vou para o dry-wet. Como é que está? Está aqui. Vou estar com o dry-wet no máximo, mas eu posso... Já, vou fazer uma evolução aqui. Ele vai abrir mais o dry-wet aqui. Ele está a começar a deixar-se de ouvir porque os formantes estão tão em frequências agudas que quanto mais abres o dry-wet, mais ele vai se deixando de ouvir porque vai ficando mais e mais agudo. Porque se eu diminuísse aqui os formantes para menos, então aqui já vais sentir mais presença. E depois também poderíamos configurar nestas automações o próprio impacto através do one-voiced e todos os outros parâmetros como o release, o attack, o depth. Entre outras configurações que podemos utilizar aqui, poderemos jogá-las para as automações para que tu possas fazer essa variação ao longo do arranjo. Não estejas confinado a um preset fixo para todos os i-heads e que possas fazer esse jogo e essa giga joga e que vai soar muito melhor para quem está a ouvir. Não fica tão irritante e é uma coisa que tem história, é uma coisa que desenvolve. E como vocês podem ver, através de um bit bastante simples eu já conseguia começar aqui a criar alguma variação, alguma envolvência e algum dinamismo que é a ideia aqui deste tutorial. Nós poderíamos falar de muito mais técnicas para o hi-hat como por exemplo jogarmos com o panorâmica através de um auto-pen, por exemplo, utilizarmos auto-filters. Portanto, tu podes perder muito tempo e muitas horas a aprimorar só os i-hats e a criar variações constantes gostaram? Variações constantes para que não fique tão repetitivo e para que mantenha cativado a pessoa que está a ouvir. Porque tu muitas vezes não tens se calhar muitas ideias ou utilizares nos elementos principais a nível melódico então podes trabalhar com o mix e com este dinamismo dos outros instrumentos que vão se dinamizando a nível do mix e que ao mesmo tempo não mantêm o ouvinte tão saturado de estar a ouvir o vosso instrumental que às vezes pode ser um pouco repetitivo. Então aplicar estas técnicas eu acho que pode ajudar muito. Fica aí a dica. se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like para fortalecer inscreverem-se aqui no canal seguirem-me nas redes sociais e ficarem a par porque estamos aqui a partilhar conteúdos agora praticamente todos os dias. Quem falou contigo foi o Rio Magic eu te espero um bom abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.